Fábio Rosa com Gilberto Moreira nessa nossa tarde de segunda, boa semana para o 6-2, bom trabalho Fábio. Obrigado Rodrigo, uma ótima tarde a todos. Nós trazemos informações de uma confusão no trânsito que terminou em agressão. Uma pessoa acabou ferida e agora esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil, viu Rodrigo? Esse caso ocorreu no dia 14 de novembro, só foi registrado na delegacia no dia 21, mas está repercutindo agora justamente por conta da divulgação de imagens de câmeras de segurança. De acordo com informações do boletim de ocorrência, tudo começou com uma tentativa de ultrapassagem pela direita por um motociclista que levava uma passageira na garupa. Nesse momento houve ali uma fechada no trânsito pelo motorista do carro branco, aquela chamada de atenção e aí eles pararam para conversar. Mas assim que o motociclista chegou ali onde estava o motorista do carro, ele já partiu para as agressões de acordo com o boletim de ocorrência, inclusive utilizando o capacete como arma, esse motorista do carro branco que aparece nas imagens. Ele é um auxiliar de serviços gerais de 57 anos, teve ferimentos aí no olho esquerdo, também na parte traseira da cabeça e na boca e precisou aí de atendimento médico na UPA lá da Zona Sul, aqui da cidade de Marília. Ocorrência então que agora com a divulgação das imagens a polícia busca a identificação desse motociclista, porque dá para ver nas imagens que durante a confusão pessoas que passavam por ali ou que estavam ali próximas também chegaram ali para tentar evitar o pior. E aí o motociclista acabou fugindo, viu Rodrigo? Então agora a polícia trabalha na identificação e também na localização desse motociclista. Eu volto com você.